E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo de atualização para vocês E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de Raze and Pizz, é gente, Raze and Pizz, né? É um jogo muito incrível, um jogo que tem frutas, muitas coisas e aconteceu uma grande atualização agora para vocês Que hoje está falando sobre essa atualização, com novos códigos, com muitas novidades aí para vocês aqui no jogo, beleza? Então já vamos deixando o like, já vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar para mais vídeos de Raze and Pizz aí no canal Vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo aí para vocês E lembrando gente, é muito interessante falar para vocês, esse jogo é muito top Ainda estou nu, né? Porque eu falo em vários outros jogos, mas isso não quer dizer nada E o importante é trazer códigos para vocês, então vamos falar um pouco dessa atualização, depois os códigos Para usar o código R simples, clica aqui e tentar o código Então vamos colocar já, falar sobre essa atualização incrível que veio muitas coisas novas, beleza? Vamos falar um pouco sobre essa atualização, então vamos lá gente Então a atualização veio aí, PA no Lute Island, mais Dolce Island, mais a Quake Island Então veio 3 mundos, né? 3 mundos aí para vocês Agora o level do personagem vai até o level 3.600 Beleza? Então essas frutas aí vão ajudar vocês demais E os códigos gente, vamos colocar os códigos rapidão para vocês Depois eu falo mais sobre essa atualização, porque essa atualização vem uma atualização muito grande Que pode ajudar vocês Claro, o level 1, porque como eu falei para vocês, estou trazendo todos os códigos funcionando perfeitamente para vocês Então vamos lá Esse código que eu vou passar para vocês agora, gente, é o NET300K COO Esse código vai resetar seu status Se você usar, vai resetar seu status Mas simplesmente você vai ganhar gemas Eu posso clicar porque aqui, gente, eu vou clicar porque aqui ganhei gemas Está vendo? Ganhei gemas Mas porque eu falei resetar meu status? Porque meu status está zerado, basicamente Porque eu estou level 1 Então eu ganhei gemas e ganhei também aí o status, né? Meus status, é reembolso 5 No caso eu resetei minha estatística aí Combate, defesa, espada e fruta Beleza? Então é fácil de usar NET300K COO Vou colocar mais um código Ele vai resetar seu status e vai dar 15 gemas Vamos lá, coloca mais um código GRT... não, GR5TH Esse código eu acho que é do... É, gente Esse código eu acho que é do LUFF5, né? E aí GR5TH Então, usando esse código você vai ganhar 2 horas e 2 vezes mais XP Para elevar seu level ao máximo Ao máximo que você puder, beleza? Vamos mais um código Coloca o código aqui, ó O UOW É WOW325KMLG O W... é... Deixa eu ver, esse código dá o quê? O sucessivo Deixa eu ver aqui Aqui não apareceu nada Esse código UOW Eu estava com 75... 76, né? Foi para 91 Então... é... mais 15 gemas Então, UOW325KMLG Vamos lá em um código Esse código também vai resetar seu status Lembrando, gente Eu já estou avisando aí Porque ele... é... Reseta seu status E ele resetando seu status Isso complica, galerinha Porque aí para quem está com as gemas muito fortes aí É muito chato Então, WOW Você vai ganhar 3 espinhas Mais 15 gemas Mais resetando status Vamos lá, mais um Praticamente, galerinha, todos os códigos Vai dar start No caso, resetar seu status Então, fiquem ligados 275k net let's go 275k net let's go Então, colocando esse código Você vai ganhar aí Start refold, mais gemas e mais spin Beleza? Mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca o código 250 Let's go 250k net let's go Só muda aí o 250 Mais um código pra vocês Coloca o código shoot doll 4 Eita, código inspirado Então, vamos ver mais códigos aí Agora, galerinha, como eu falei pra vocês Vou falar sobre essa atualização Tudo sobre essa atualização a partir de agora Assim que sair mais códigos novos dessa atualização Incrível, eu vou estar trazendo pra vocês Então, vamos falar tudo sobre essa atualização Enquanto não sai mais código Assim que sair mais código A gente vai estar trazendo pra vocês Beleza? Pronto, obteve uma fruta misteriosa Opa, peguei uma fruta misteriosa Vamos no inventário Fruit bag Cadê vocês? Ah, peguei uma fruta misteriosa Essa fruta aqui Eu não sei porquê Mas eu não tô Vamos lá, uma fruta misteriosa Vamos comer Deixa eu ver qual é essa fruta O louco Eu comi e morri Que fruta é essa, gente? Meu Deus, que loucura Que loucura Loucura Invisibilidade Invisibilidade Start e refúgio Então a fruta ainda não pode usar Mas vamos lá Vamos falar sobre essa atualização a partir de agora Então, galera É o seguinte A atualização veio O acessório de lenço Mais 10% 10% de chance Mais uma esquiva É, galerinha Mais uma esquiva 150 É, SSTM Mais 10% da mesa de frutas Mirror Quest Apresentando fragmento de espelho 1% de Big Mom Drop É, surge em Qualc Island Para sim Localizado em Dolce Island Perto de um espelho Que pedirá que você colete É, 10 É, 10 Donuts, né? 1% de chance de drop de cada NPC Desde três novas ilhas Depois de acessar Ó, gente Depois de acessar o Mirror World É, você deve pagar 50 joias Ao Space Man Para gerar o chefe da massa Tempo de espera Duas horas Para spawnar, né? Por exemplo É, depois de acessar Você deve pagar No caso Obtenção aí É Obtenção de doce desativado Mas mercado de doce removido No caso de É, do evento, né? Do evento de Fruit of the Island Eu tenho pouco dinheiro, gente Eu sou com a senha de fruta Muito bem Por exemplo Você está Tá, 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 tá Pronto A galerinha quer trocar Trocar o que? Que não tem nada É, me dá fruta Pronto É, aqui Vamos lá, gente Ó Também Agora aumento de HP de máscara Dourado para 4 mil Adicionado novo ícone De ilha Aos mapas Magma Rebaixado É, galera Então agora foi adicionado aí Adicionado novo ícone De ilha De mapa Magma Rebaixado O raro ficou mais barato Do Robux Aumenta o limite De recompensa De 2,5 milhões Para 3 milhões Ao e-boof É, das frutas mais raras Aumento significativo De tamanho de Hitbox De Magma B Mais Light V Mais Flames E Script Hack de obestuações De otimização Foi corrigido um problema Em que jogadores Xbox Playstation 5 Também precisa clicar Várias vezes Para alternar Entre as habilidades Várias vezes Para alternar Se tivesse G4 G5 Torna-se Halo 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 É Axe Z Flash Reverte Utilizável No ar Né, também É, também Corrigido Interrupção De voo G4 Mais G5 No celular Corrigido A quebra de diálogo De livro G4 Mais bateria É, galera Então Teve muitas coisas aí Ó Você pode gastar com dinheiro Pode gastar com gemas Que eu vou gastar com gemas Vamos lá Só para gastar Vamos lá Max Homem de sorte Gente Lendário Mítico Lendário Mítico Lendário Mítico Eita Mítico Eita Mano Meu Deus do céu Eu achei que era um mítico Galerinha Olha só Galera Então Essa fruta aqui Já vou comer Né Porque uma fruta misteriosa Com barco Vamos comer Ó E morre Né, gente Então, também É, Banff Hitbox De gás Mais moda de gás Para a causa Ó, já peguei essa fruta Eu acho que não é das melhores Né É, é Bomba de pata bloqueado É, Locked Locked Start level Tipo, tiro de pata Beleza Então, eu peguei a fruta pata Então, causa de dano Mais congelar A inimigos Nefou o dano De block Dragon Blast E 30 Mais Então, é isso Gente Como vocês viram Falei tudo sobre Essa atualização Aí Vou ter que estar Formando Aí Se vocês querem mais Vídeo aí De recipes Comentem nos comentários Eu vou estar trazendo Mais vídeo top Para vocês Matar 4 ladrões Ok Vamos lá Marcos Drummond Corre, corre, corre Vamos usar fruta Não Vamos usar um Usar um E simplesmente Na hora que eu uso um Eu uso o que? Simplesmente Eu uso O autoclique O autoclique ajuda demais Aqui é bandido Não é ladrão Tem que matar o ladrão Cadê o ladrão? Ladrão, gente Bandido é uma coisa Ladrão é outra Tá vendo a missão? Matar 4 ladrões Bandido e ladrão Não é mesma porcaria Ou não é a mesma coisa Médio reset Vamos lá no bandido Não tem jeito Vamos lá no bandidinho Vem bandido Vem bandido Aqui tá com o autoclique Ativado Tó, galerinha Tó Ó, como é que vai Ó, Marcos Drummond Socorro Agora pronto Agora que eu morro mesmo Eita Shift Ativado Shift Para ficar de frente Vem uns dois, filhote Cadê vocês? Ó, aqui ó Já foi Pronto Mais um Não tá contando Tem que ser os ladrões mesmo É galera Tem que procurar uns ladrões aqui Mas como eu disse Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu